E hoje nós vamos falar sobre dinheiro. Dinheiro também tem a ver com autoconhecimento, com espiritualidade, porque nesta realidade nós precisamos sim de dinheiro para quê? Para buscar mais autoconhecimento, para poder usufruir das coisas boas que tem nesse planeta, nesse mundo. Então, eu trouxe aqui a Jéssica Chamoro, que é mentora e estrategista digital há três anos. Ela é natural de Bataguaçu, no Mato Grosso do Sul. Hoje ela vem falar um pouco da história dela e do trabalho dela também. Ela saiu do empreendedorismo tradicional para se reinventar. E ela conseguiu não apenas se reinventar, mas também ganhar dinheiro na internet. E, além disso, ela já ajudou mais de 3 mil pessoas, que hoje são seus alunos. Seja bem-vinda, Jéssica. Olá, Cris. Obrigada por esse convite. Olá para você que vai estar nos assistindo. É um prazer estar aqui, Cris. Jéssica, então conta para nós um pouco de como você começou o seu negócio. Como você começou a ganhar dinheiro na internet? Ah, legal, Cris. Bom, vou falar resumidamente aqui um pouquinho sobre a minha história, para que as pessoas que estão nos assistindo conheçam um pouquinho. Tudo isso aconteceu, Cris, ali em 2018. Como você disse aí na minha apresentação, ali em 2018, eu empreendia numa forma de empreendedorismo tradicional. Eu tinha uma loja de roupas femininas. E ali no finalzinho de 2018, eu passei por um momento bem delicado, né, em relação financeiro mesmo. Minhas vendas caíram muito. E eu precisava, de uma forma ou de outra, né, arcar com os compromissos. Mas, naquele momento ali, o meu negócio em si, ele não estava comportando os custos, despesas. Eu estava realmente precisando me reinventar para tentar buscar uma forma alternativa de renda. Ou para, quem sabe, tentar ali, de uma forma que eu nem imaginava na época, que pudesse me tirar daquela situação que eu me encontrava financeiramente. E aí foi quando eu comecei, né, buscar de uma forma de como eu poderia me reinventar, utilizando os recursos da internet. E aí, pesquisando, pesquisando, eu conheci na época ali, né, o mercado digital, mais conhecido como marketing digital, né. E foi onde eu dei os meus primeiros passos ali, comecei a trabalhar pela internet, complementando a renda do meu empreendedorismo. E foi onde eu vi uma forma alternativa de realmente, né, conseguir ganhar dinheiro em uma proporção bem exorbitante. Que, com o passar do tempo, eu percebi que eu poderia não só, né, lá em 2018, eu percebi que eu não só poderia complementar a minha renda e me tirar da condição que eu estava. Mas eu poderia, sim, fazer uma transição, né, de carreira, se eu realmente, como eu tinha gostado. Eu poderia fazer essa transição e encarar isso como um negócio de fato. E foi o que eu fiz ali em 2018.